Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações. Vamos rezar juntos a oração do Anjo do Senhor. Hoje, nesta terça-feira, vamos pedir também a Deus que abençoe a água e abençoe os enfermos. Se você quiser, já pode providenciar um pouquinho de água para que possamos abençoar no finalzinho da oração. O Anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, nós os rogamos, a vossa graça em nosso coração, para que nós, reconhecendo pela anunciação do Anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Vamos fazer agora esse momento de entrega da nossa vida nas mãos do Senhor, pedindo em especial por aqueles que estão enfermos. Vamos inicialmente abençoar a água, você pode segurar em suas mãos, e depois nós vamos abençoar também os enfermos. O Senhor esteja sempre com todos vocês, Ele está no meio de nós. Deus Eterno e Todo-Poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja e renovai em nós a fonte viva da vossa graça. A fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação. E que ela recorde a água de nosso batismo como fonte que jorra para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora pedindo a saúde para os enfermos, Oremos. Ó Deus, nosso Pai, Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de todos os santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas, enfermos e todos os que estão sofrendo, vossa bênção salvadora. Deus Pai, vos dê a sua bênção. Amém. Deus Filho, conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Amém. Abençoe-lhes Deus de bondade, misericórdia e compaixão. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus. Que Nossa Senhora te acompanhe e te proteja hoje e sempre. Amém.